Agora vamos de basquete para incentivar a turma que termina a idade escolar ali e fica sem competição até chegar aos times adultos. A associação criou um torneio para manter a juventude em ação e revelar novos jogadores. O Super 4 Sub-19 acontece até o dia 11 de novembro, onde as equipes jogam entre si e as duas melhores disputam a final. O jogo de abertura foi entre Ateneu e Kodap, dois times considerados favoritos. É um time muito forte e nós também vivemos aqui, é um jogo realmente com gosto de final. Estamos aqui buscando resultado agora para poder ganhar esse jogo. Está um pouco difícil, mas a gente vai apertar o final do quarto e no final da entrevista vai dizer que o Kodap ganhou. É um campeonato que busca incentivar a turma juvenil que agora pode jogar na categoria adulto. É um torneio que a gente está fazendo, pegando o pessoal que está saindo do juvenil, subindo para a categoria adulto, na intenção de preparar eles para uma categoria maior e, quem sabe, revelar nossos talentos do basquete do Sergipe. Empenhados. Essa é a melhor definição para eles quando estão em quadra. Uns apaixonados pelo basquete que, com a bola na mão, arremessam, marcam, bloqueiam e fazem cestas. Jogadores que sonham alto. É um preparatório para a gente, para os campeonatos e não importa a categoria, é sempre um passo que a gente tem que planejar com cuidado e ver o futuro como é que vai ser. Está aí, muito bacana, viu? Gente, vou encerrando o programa de hoje por aqui. Scooby, se você encostar nessa TV, eu não mando beijo. Gente, até amanhã, 1h da tarde. Beijo, fui! Tchau, tchau, tchau.